Abrir o debate mundial sobre a governança na internet e combater a espionagem virtual. Foi aprovado na ONU, a Organização das Nações Unidas, um documento de autoria do Brasil e da Alemanha e articulado com mais 53 países. A resolução foi aprovada por consenso pelos 193 países membros da ONU. O documento é uma resposta às denúncias feitas pelo ex-analista da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Eduardo Snowden, de que os Estados Unidos teriam interceptado comunicações telefônicas de vários chefes de Estado, incluindo a presidenta Dilma Rousseff e Angela Merkel, da Alemanha. Nesta quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores deu detalhes do documento aprovado e destacou alguns pontos. Disse que foi determinado pelos países que os direitos que o cidadão tem fora da internet devem ser igualmente protegidos dentro da internet, incluindo o direito à privacidade. Não apenas o direito à privacidade, mas todos os direitos que o cidadão goza na sua vida real têm que ser também protegidos no ambiente virtual. A resolução também determina que os Estados respeitem o direito à privacidade no contexto das comunicações digitais e que tomem medidas para pôr fim à violação desse direito. Além disso, que haja uma revisão de procedimentos dos Estados no que diz respeito ao monitoramento e interceptação das comunicações e a coleta de dados pessoais e em massa. Na resolução, consta ainda que o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos deverá apresentar um relatório anual sobre a proteção e a promoção do direito à privacidade no contexto do monitoramento doméstico e extraterritorial. Abre um debate novo nas relações internacionais, um debate multilateral das questões ligadas aos direitos das pessoas, das empresas, dos governos, no âmbito dos novos meios de comunicação, especialmente a internet. spendos. . . .